Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Acho que ninguém passou por isso aqui, ou não viu uma amiga passar por isso, não é verdade? Imagina o seguinte, você conheceu um cabra, vocês começaram a sair, relacionamento parecia que estava indo bem, de repente, de uma hora para outra, ele fala que ele não está pronto para um relacionamento. Mas que ele gostaria de continuar saindo com você, porque você faz muito bem a ele, não é verdade? E aí, o tempo vai passando, passa um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, um ano, e nada desse relacionamento sair. Você começa a se sentir incomodada, você sabe que aquilo não está certo, mas, afinal, você se sente atraída por ele. Você gosta dele, você se apega, você quer muito que aquilo dê certo, você não consegue dizer não. Você fica presa naquela situação. Você sente como se você passasse por cima de você, como se você fosse um rolo compressor. Mas, acho que você nunca, para você, existiu mesmo, então é melhor você continuar com aquela coisa, com aquela coisa, né? Porque não é nem uma relação, aquela coisa, mesmo te fazendo mal, você prefere ficar com ele assim, nessas circunstâncias, ao invés de não tê-lo. Agora, imagina o seguinte, imagina que você já namora. Você já está namorando com essa pessoa há alguns anos, anos. E você constata, ao longo da existência desse relacionamento, que esse homem não vale um centavo. Ele não honra as calças que ele veste. É o típico marca-merda sem caráter. Por quê? Porque ele te mete o chifre à tuta direita. Aí, ele vai e traz, você pega a traição dele, você pega a mensagem no celular, conversinhas paralelas no celular. Diversas, eu não falo que você pegou uma vez isso, não. Você pegou as conversas, você pegou a conversa em rede social, você pegou o bicho com a boca na botija. E aí, depois, ele vem, ele chora. É assim, porque esse tipo, eles gostam de chorar. Chora, te pede perdão, diz que você é a mulher da vida dele. Que ele não sabe viver sem você, que ele foi um babaca completo, mas agora ele entendeu. Só que isso já aconteceu aí, pelo menos, uma meia dúzia de vezes. Ah, e vai continuar acontecendo. Vai continuar, não vai parar. Ou ainda, você tem um homem que, por exemplo, ele, na hora de uma briga, na hora de uma discussão, ele é agressivo com você. Não, ele nunca te bateu, ele nunca levantou a mão. Mas ele te xinga. E xinga de nomes pesados. Que jamais ele poderia xingar. Aliás, falta de respeito em relacionamento, não existe meio falta de respeito. Ou a pessoa tem respeito ou não tem respeito. E, normalmente, as agressões físicas, elas começam na agressão verbal. Ou seja, ele toma um posicionamento tão agressivo, completamente fora de contexto. Você sabe que aquilo não tá certo. Que aquilo não tá bom. Mas ele também vem tudo arrependido depois. Fala que falou aqui da boca pra fora porque ele ficou nervoso. Porque você deixou ele nervoso, entendeu? Não é que ele tem problema mental. Não, você é a culpada. Você é a culpada. Veja, se você tá passando por uma dessas situações, ou algo parecido, chega um momento na vida da gente que parece que a gente não consegue chegar nem próximo a um espelho. Não, você não virou vampira lá do crepúsculo, que não tem reflexo no espelho. Nada disso. Mas você não consegue se encarar no espelho porque você tem a plena ciência que você tá passando por cima de você. Que você tá se tratando como se você fosse pano de chão. É uma sensação horrorosa. Você já se sentiu assim? Pano de chão? Eu já. Já me senti, já me senti, sabe, largada como se eu fosse um jogador num banco de reservas na hora da partida. Na grande partida. Eu já me senti assim. A segunda opção de alguém. Ou que alguém não me valoriza como eu acho que eu deveria ser valorizada. Não me considera da forma que eu imaginei que eu deveria ser. Só que eu sei que eu deveria ser. Só que por eu ter tanto medo de perder aquela pessoa, não ter mais aquela pessoa, eu acabo por aceitar aquilo, engolir aquilo. Então eu me empurro pra dentro. Só que chega uma hora que a gente não consegue se encarar mais. Será que esse não é o teu momento? Gente, todas nós precisamos saber o momento certo de pular fora de um relacionamento. E quando que é esse momento? Na hora que dói. Na hora que tá doendo. Mas não é uma dor aguda. Ah, deu agora a dor que a gente teve uma briga. Não, não é isso. É aquela dor crônica. Como se fosse uma doença crônica. Uma dor que não passa. Você tá sempre sofrendo. Você tá sempre sentindo. Que se você não calar a tua boca. Se você não baixar a cabeça. Se você não engolir tudo aquilo. Aquele sapo. Que tá engasgado aqui. Se você não fizer isso. Aquele relacionamento vai te escambar. Isso é vida? Eu fico me perguntando. Isso é vida? Ter uma situação afetiva. Tão miserável assim. Então eu tenho que me anular como pessoa. Eu tenho que acabar com a minha raça. Eu tenho que ficar sem conseguir me olhar no espelho. Sem me sentir uma bosta. Pra manter uma pessoa ao lado. Ah, gente. Sinto muito. Cadê minha bolsa? Que eu vou embora agora. Da bolsa. Eu vou embora. Vou passar o batom e vou embora. Eu. Eu. Prefiro. Me sentir bem. Eu prefiro me sentir em paz. Eu prefiro dar chance. Pra vida. Me trazer uma pessoa que tenha a ver comigo. Eu. 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 Eu prefiro. Esperar. Acreditar. Que. A vida vai me trazer essa pessoa. Porque. Se a gente for olhar lá atrás. Nossa época de infância. Ninguém aqui teve um sonho de infância. De namorar um estrupício que nem esse que você tá namorando. Eu tenho certeza que você não imaginou isso pra você. Não é isso que você quer. Pra tua vida. Mas aí quando a gente cresce. Parece que a gente fica tudo meio bundona. Meio trochona. Pamonhona. E aí aparece aquela criatura. Aquela pessoa. E a gente. Acredita na cabeça. Que a gente precisa ser o modelo de perfeição pra ele. Que a gente não pode impor aquilo que a gente pensa e que a gente sente aqui dentro. Onde nós vamos parar com isso? Que falsa valorização é essa? Que falso poder é esse que a gente tem? O que adianta a gente chegar na internet e sair cuspindo, falando, porque eu? E bate no peito. Se chega na vida, na hora de aplicar o negócio, não aplica. Não existe meio valorização. Eu sou meio que me valorizo. Não existe. Ou você se valoriza, ou você é pão de chão. Não tem outro. E a gente tá falando aqui da tua vida, né? Não estamos falando da vida da vizinha. É a sua vida. E ela tá passando. E a vida passa tão rápido. Quando a gente vê, já foi. Então, vamos colocar em prática agora. A sua vontade. Aquilo que você tá sentindo. E não seja pano de chão de ninguém. Não seja jogador de banco de reservas na vida de ninguém. Você merece ser a atriz principal do seu filme. Um beijo.